Então você tem os caminhos para fazer isso. Hoje, como advogado, eu estou fazendo um trabalho dentro do meu escritório para treinar empresários a como vender com segurança para órgão público. O caminho é esse. Ah, eu sou pequeno, não faz diferença. Qualquer boteco pequenininho ou até feirante ou camelô pode vender para órgão público. Qualquer pessoa pode vender para órgão público. Inclusive por dispensa, não tem nem que ter licitação. Quanto menor o seu negócio, mais rápido você vai receber. Tendo um procedimento administrativo. Então nós fazemos esse trabalho. Então assim, para você que é empresário, mude o seu foco. Passe a vender para órgão público. Porque a lei agora dá segurança para o empresário. Porque antes da lei anterior, a lei responsabilizava 100% o empresário. Qualquer erro, mesmo o erro sendo dado ao servidor público, a empresa respondia. Hoje não, acabou isso. O empresário só responde se estiver envolvido. Caso contrário, ele vai ser indenizado. Está na lei. Então isso me dá uma segurança jurídica de dar isso para o empresário. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PerformaCast. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Uma pessoa que abriu muitas portas para mim no empreendedorismo. E com certeza para muitos outros empresários. Estou aqui com o doutor Sérgio Martins. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Obrigado, Kildare. Obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma honra estar aqui presente no seu evento, no seu empreendimento, no seu investimento, no seu empreendedorismo. Fico muito feliz com isso. E obrigado pela oportunidade. Espero que todos possam ter paciência para nos ouvir o pouco que a gente tem de conhecimento. Nesses últimos anos que a gente tem trabalhado na área empreendedora, na área empresarial, na área jurídica, na área de saúde, na área de educação. Então estou à disposição. Isso aí, pessoal. O objetivo do podcast aqui é trazer insights, trazer conhecimentos e mostrar o que o ambiente do empreendedorismo pode acelerar ou atrapalhar o investimento dos empresários. Então eu chamo aí o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, queria te pedir para você contar o início da sua história, para as pessoas te conhecerem mais. E depois, na sequência, a gente vai falar sobre o associativismo, que você sempre esteve inserido. Também aí na parte política, como que você, não político, mas ajuda o ambiente da política, do empreendedorismo. Enfim, como que todo esse ambiente aí, a gente vai trazer nesse episódio aí, esses conhecimentos. Então eu queria que você começasse a contar como que você começou a sua história de empreendedorismo. A princípio, eu queria te dar uma notícia de primeira mão. Então, eu há alguns anos, eu venho escrevendo algumas passagens sobre a minha vida. Isso deve ter mais ou menos 25 anos. Eu já perdi algumas informações no meu HD, que antigamente não tinha como fazer backup, né? E começar tudo de novo. Mas eu estou publicando um livro meu, da minha história. Vai chamar Minha Trajetória. Se chama, né? Já está até rodando na editora. Então, graças a Deus, eu tive essa felicidade de poder escrever algo sobre mim. Eu estou escrevendo passo a passo da minha vida, ano após ano. Desde 1968, quando eu nasci, até 2022, até recente. E lá eu conto como é que eu comecei a minha vida, como é que eu comecei a minha parte de empreendedorismo, né? Desde criança, graças a Deus. Minha família, eu digo que a gente não tem ninguém, assim, poderoso, rico. Eu não sei se eu falo graças a Deus ou infelizmente, mas graças a Deus isso me ensinou demais a quê? É buscar tudo aquilo que eu tenho interesse de ter, né? Então isso me fez aí ser o que eu sou hoje, né? Rui ou bom. Quem me conhece sabe do meu perfil, da minha índole. Então eu busquei em cima de conhecimento mesmo, da labuta, né? De trabalhar, de sofrimento, de conhecer. E graças a Deus, tudo dentro de uma honestidade, uma responsabilidade, buscar aquilo que eu sempre quis. E sem denigrir imagens, sem deixar algum legado triste para os meus pais. Porque graças a Deus eu tive a felicidade muito grande de ter o pai que eu tenho, de ter a mãe que eu tenho, de ter os irmãos que eu tenho. Isso me ajudou demais, né? A querer, a não querer fazer nada de errado. Porque oportunidades eu tive muitas de fazer coisas erradas. Mas graças a Deus eu não entrei no caminho. E são sete caminhos, né? Seis são negativos e um é positivo. Eu sempre consegui abrir a porta. Então eu comecei com seis anos de idade. Eu conto meu livro, né? Com seis anos eu estava em Belo Horizonte. Eu sou de lá, vim para Divinópolis em 1979. Eu comecei a vender chup-chup com seis anos. Depois passei a vender picolé. E queria vender nos carrinhos de picolé que a gente empurrava. Mas o proprietário falou que eu não podia, porque eu era menino ainda, uma criança. Eu tive que chamar meu primo para ir comigo. A gente poder vender o picolé no carrinho. Tudo eu conto no meu livro, né? Mas é bacana. Depois eu passei a vender picolé na porta da escola, Rodrigues Campos, que eu estudava em Belo Horizonte. Vim para Divinópolis em 1979 com dez anos, com dez para onze anos. Comecei a vender picolé também, vender chup-chup. Passei a engraxar sapato lá no bar do Sartifas. Eu não porto velho lá em cima, em frente ao Santo Amar de Aquino. Passei a engraxar sapato no bar do Neném. Passei a buscar sapato na casa dos meus clientes. Foi o primeiro delivery, né? De sapato. Foi bacana porque eu comecei a conhecer pessoas. Daquele trabalho, eu conheci um gerente de um banco que futuramente me colocou dentro do Bradesco. Foi uma coisa, é um network bacana, né? Então, assim, foi muito legal e eu conto esse meu livro e com o maior prazer vou estar trazendo para você aqui de primeira mão. Pô, é muito bacana. Eu estou feliz de saber dessa notícia. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu tenho uma coisa em comum com você. Eu comecei também vendendo picolé e chup-chup. E eu acho muito legal o que você falou porque é o seguinte. Eu comecei muito novo. Você começou muito novo. E a gente traz isso aí numa paixão e um aprendizado, né? Porque você começou aí com seis anos, sete anos, dez anos. Você já tinha uma experiência ali de coisas que já deu errado e que deu certo. E vai pegando, vai maturando, vai pegando uma experiência ali que hoje você colhe frutos e pode passar a experiência para frente, né? Sim. No meu livro, são mais de 30 atividades que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei, eu atuei. Isso foi lapidando a minha mente, lapidando o meu corpo, lapidando a minha alma. E para poder chegar a um denominador comum. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu fui reprovado na prova do Senai. Meu pai, ele é torneiro mecânico, né? De máquinas pesadas. Meu filho, você vai ser torneiro mecânico. Aí eu fui fazer a prova e, graças a Deus, eu não passei, não. Eu brinco com meu pai. Graças a Deus, eu não passei. Não pela atividade, porque meu sonho era jogar futebol. Falei, pai, eu quero jogar futebol. Eu joguei no Guarani, aqui na categoria de base. Joguei no Vila Nova de Nova Lima. Joguei na Ferroviária de Aracuara, São Paulo. Tudo categoria de base, né? E, por uma felicidade minha, eu machuquei em São Paulo. Vim com a perna engessada. Aí, nesse período que eu estava recuperando, apareceu essa oportunidade no banco. Minha mãe, você vai ter que trabalhar no banco. Porque eu não tinha salário nenhum no banco. Eu não tinha salário nenhum no banco. Me daria, hoje, por exemplo, se fosse hoje, eu teria uns 3, 4 mil reais de salário. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, né? Aí, acabou que eu assinei o contrato com o Bradesco, na época. Entrei no banco e saí com 26 anos. Meu sonho de jogar futebol acabou. Eu pensei, não, mas que coisa. Aí, comecei a mexer com um monte de coisa que o meu livro conta, né? Mas, assim, às vezes, a gente pensa, poxa, o meu sonho, Deus não me deu. Mas não era pra ser. Não era pra ser jogador futebol. Não era pra ser torneiro mecânico. Então, assim, o que você vai ser já está escrito. Então, aquilo que a gente perde, às vezes, de oportunidade, ou deixa de ir, ou não foi, ou foi, então aquilo lá já está escrito pra Deus, né? Então, assim, o que eu sou hoje, eu agradeço muito a Deus por não ter sido aquilo que eu pensei em ser, né? Por exemplo, futebol. Eu acabei de chegar de Marrocos semana passada, disputando o campeonato mundial de futebol entre advogados em Marrocos. É o sexto campeonato mundial que eu disputo pela OAB. Então, assim, pra mim, é como se eu estivesse vivendo os meus 15, 16, 17 anos de idade quando eu jogava futebol. Então, pra você ver, com 55 anos de idade, jogando futebol internacional, já fui pra Espanha, Marrocos, Panamá, Chile, Argentina, né? E o ano que vem é França. Pra você ver, tô vivendo uma coisa que eu queria viver no passado. Só que agora eu tô vivendo por hobby, por amor, por esporte, por amizade, né? Por saúde, isso me mantém cada vez mais com saúde. Então, a gente não pode nunca falar, poxa, por que que Deus não me deu isso? Porque não era pra você. O que é seu está escrito. E por isso que você tem que fazer, o que eu tô tentando fazer, deixar legados, pra poder mostrar isso pras pessoas que, às vezes, as pessoas falam mal do pai, falam mal da mãe, falam mal de Deus, porque a oportunidade, o pai não deu, a mãe não deu, mas porque não era pra ser. Então, isso é muito importante deixar isso aqui pra vocês. Pois é, é muito interessante a gente pensar que, às vezes, a gente aponta que algo faltou e não deu certo. E aí, por exemplo, olha pra você ver, se a gente pegasse a história naquele momento, talvez gerou uma frustração, porque você machucou, não pôde continuar a jogar bola, né? Hoje, você vive o futebol como prazer, como hobby, e tem um resultado ali, é muito interessante, já participou aí desses campeonatos internacionais e, com certeza, deve valer muito mais do que o dinheiro, né? Porque não é uma profissão, é uma paixão, é um amor, né? Isso aí. Até porque, na época dos anos 80, o jogador de futebol não era valorizado financeiramente. A gente jogava por paixão mesmo, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho minha profissão, né? Estou jogando por amor. Na época, eu jogava também por amor. Eu não pensava em dinheiro, entendeu? Eu não pensava. Eu pensava em querer realizar o meu sonho, que era jogar futebol. Mas a gente que é criança, não tem noção da administração, jogar futebol pra quê? O que eu vou querer ser? Quanto que eu vou querer ganhar? Você não tinha essa noção. Você queria jogar, você queria ser campeão. Mas e o resultado disso? Por isso que os jogadores de futebol hoje se frustram, porque os empresários acabam minando aquela parte financeira do jogador, entendeu? Então, mas graças a Deus, eu não fui pra esse caminho, porque senão eu teria me frustrado, com certeza, porque eu não tinha uma perspectiva, ninguém na minha família tinha experiência nessa área. Então, Deus falou assim, não, você não vai ser isso. Você vai achar ruim comigo, mas lá na frente você vai me agradecer. Como eu já fiz com meu pai várias vezes. Meu pai, eu queria algo, meu pai não me dava, porque não tinha condições. Esse eu conto no meu livro também. Hoje eu agradeço muito meu pai, muito, mas muito mesmo. Pelo fato de eu não ter me dado uma bicicleta, por exemplo, um skate, um patinho, porque senão eu tinha moscado, entendeu? Então, são coisas que a gente fica bravo na época, né? Meu amigo tem um patinho, meu amigo tem uma bicicleta, meu amigo tem uma moto, mas se eu tivesse tido, será que eu poderia ter quebrado uma perna, falecido? Então, assim, são coisas que a gente só descobre isso lá na frente. Aí você dá um valor violento, né? Mas você tem que ter a oportunidade de chegar lá na frente para poder reconhecer isso, porque senão não adianta nada. É, com certeza. A gente só entende os pais quando lá na frente faz sentido para a gente. No momento, às vezes, não faz sentido o que ele faz, o não que ele te deu ali, mas lá na frente, aquilo ali vai te estimular tanto a conseguir outras coisas, outros objetivos, né? E que aquele não foi um grande sim para o futuro, né? Com certeza vai abrir portas. E, doutor Sérgio, te conheci num momento muito interessante, foi lá no BNI, eu já te conheci como empresário, já sabia da sua trajetória como presidente da CID, eu já tinha admiração como empresário, e eu tive a oportunidade de te conhecer como amigo lá no BNI. Então, eu queria que primeiro a gente se contextualizasse o que é o BNI aqui para quem está nos ouvindo. Já falei diversas vezes aqui em outros episódios, mas às vezes quem ouve não entende o que significa essas três letras e como que isso é um poder para os empresários. Então, eu queria que você primeiro falasse o que é o BNI para o pessoal aqui. O BNI, que é Business Network International, é uma organização empresarial a nível mundial, é uma franquia internacional, ela nasceu nos Estados Unidos em 1985. Eu conheci o BNI há uns 4, 5 anos atrás, uns 2 anos antes da pandemia, 2 anos e meio, né? Foi onde eu te conheci, tive o prazer, a honra te conhecer, e mais um monte de colegas que são meus amigos hoje. é uma organização que ensina o empresário a ter pontualidade, honestidade, a ter respeito com aquilo que ele faz, respeito com a sua equipe de trabalho, respeito com si próprio, através de reuniões empresariais que são feitas todas as semanas, onde o empresário tem que ter uma linha de trabalho, ele não pode atrasar as reuniões, ele tem que ser participativo, ele tem que ser uma pessoa altruísta, né? Tanto é que para poder participar do BNI tem que ser convidado. Então, se eu vou convidar alguém para poder participar do BNI, tem que ser, no mínimo, melhor do que eu. No mínimo melhor do que eu. Não pode ser nem igual, é muito menos pior. Então, isso melhora o nível da área empresarial. O que isso faz? Faz crescer a cidade, faz crescer o nível empresarial, aquelas pessoas que não estão nem aí para a área empresarial, mas são empresários, vão passar a ter mais responsabilidade, porque senão vai estar fora do jogo, porque vai crescer tanto como está crescendo o BNI a nível mundial, que as pessoas vão, ou eu entro nesse negócio, ou então eu estou fora. Mas para você entrar nesse negócio, você vai ter que melhorar a sua índole como empresário. Aí você vai fazer parte dessa grande organização chamada BNI, que é um núcleo fora do comum para mim, quando eu conheci. Eu já praticava o BNI antigamente, só que eu não sabia o que era, né? É o altruísmo, é ajudar pessoas. Então, a gente se ajuda dentro do BNI. Empresário se ajuda empresário. Quando pessoa ajuda pessoa, tem um reflexo. Quando uma empresa ajuda uma empresa, o reflexo é outro. Isso envolve um monte de coisa. Envolve funcionário de uma empresa com funcionário de outra, envolve empresário de uma empresa com empresário de outra, famílias são envolvidas, responsabilidades fazem a cidade crescer. Isso é muito importante. Então, o BNI é um órgão, uma instituição empresarial que para mim foi esse o marco da minha vida. Ele chancelou tudo que eu fiz e me fez ter a certeza de que eu fiz no passado foi a decisão correta. Isso me ajudou. Então, assim, é um órgão que você que é empresário, está começando agora, tem que participar. Você vai ter um nível empresarial muito maior do que você tem hoje e se não tiver, vai passar a ter. Isso é uma sugestão minha, é um conselho que eu te dou, você está começando. E você que já tem muito tempo de prática, venha também, porque você vai ajudar essas pessoas que não têm a praticar, a ser melhor do que você. Isso que a gente fala que são os grandes líderes, fazer pessoas melhores do que a gente. Então, assim, o BNI para mim foi uma situação atípica e muito feliz porque, repetindo, eu tive a certeza do que eu estava fazendo, estava no caminho certo. Pois é, foi uma coisa bem interessante. Quando eu cheguei lá, eu achei interessante porque era a oportunidade que eu tinha, no BNI, a gente é educado a falar em poucos segundos o que a gente faz. E, às vezes, eu falava um minuto, dez minutos, vinte minutos e não falava nada. E aí, essa cultura da gente treinar, de falar em pouco tempo ali, a gente começa a criar uma clareza na nossa cabeça o que a gente está fazendo ali. E chegou, eu achei interessante demais, fantástico, quando eu cheguei lá e você trouxe uma coisa que não existia no BNI. Que é aquela questão de visitar empresas. E aí, eu queria que você falasse sobre esse projeto. Por quê? Quando eu entrei lá, eu falei assim, nó, isso faz muito sentido para mim. Porque, para mim, é uma honra, é um prazer e é, assim, uma oportunidade ímpar você visitar o outro empresário e saber o que faz naquela empresa. E você criou esse projeto. Como que funcionou esse projeto? Bom, primeiro, deixa eu contar por que que foi que... Por que que eu chego a esse ponto, né? Eu tive alguns patrões, né, no meu passado, japoneses. Por exemplo, Fotoásia. Eu trabalhei no Fotoásia quando era criança, menino ainda. Trabalhei na American International Group. É um grupo americano de seguros. O meu patrão era japonês, o que me ensinava. Na Nipomédia também, eu participei um ano e era um japonês. Eu aprendi uma coisa que nunca mais vou esquecer quando eu estiver vivo. Se você não consegue criar, você tem que, pelo menos, pegar aquilo que já existe e melhorar. Copiar e melhorar. Nunca copie. Vira plágio. Mas copie e faça melhor. Então, eu vi o BNI repetindo como um mega evento empresarial para ensinar as pessoas a ter tudo que eu falei anteriormente. Mas tinha uma coisa que podia melhorar. Que as reuniões do BNI são feitas tudo num local só. Semanalmente. Só ali naquele lugar. Então, tinha empresários que, às vezes, a gente não conseguia levar para lá para poder participar como visitante para entender como é que funciona, né? Para poder comprar os nossos produtos, para a gente poder vender para eles, etc. Então, eu pensei e pensei o seguinte. Já que eles não podem vir aqui, nós vamos neles. Aí, eu estava juntando um grupo de pessoas. Vão comigo, Kildre. Quem você quer conhecer em Divinópolis? Eu quero conhecer o Valdemar Amaral do ABC. Bacana. Mas quem quer conhecer o Valdemar? A gente conhece. Tem uma amizade aí de muitos anos, né? Da Associação Comercial, na qual eu fui presidente. A gente fez um bom trabalho na época. Vamos lá, então. Liguei para o Valdemar. Você pode receber um grupo de amigos meus aí, de empresários. Quer conhecer a sua trajetória de vida? Quer conhecer como é que foi o ABC? Como é que cresceu? Como é que chegou até que ponto? Que isso é importante para todo mundo. Não, pode vir aqui. Ficamos lá uma hora e meia conversando com todos os empresários. que eu levei lá foram mais de 20. E foi bacana demais esse trabalho que foi feito lá empresarial. Isso virou rotina. Depois eu fiz com o Arlindo da Codil. Fizemos. Falei, gente, isso aqui funciona. E passamos a fazer reuniões dentro do BNI, na reunião ordinária, e as extraordinárias nas empresas. Isso foi bacana. Aí criamos o quê? Peraí. Então, eu vou ver quem que o Kildr conhece para que ele possa levar também outros empresários nos lugares que ele conhece. Vou ver quem que o Eider conhece para o Eider também fazer esse trabalho. Isso foi girando mais de 100 reuniões. Aí eu, Eider, o Matheus, fizemos um... Vamos colocar isso no papel. Criamos a Roda de Negócios. As pessoas que têm conhecimento, que podem levar alguém em algum lugar que ele conhece, pessoas que não conheciam, passaram a se conhecer fora do BNI, chamada Roda de Negócios. A Roda de Negócios gera as reuniões empresariais. Então, cada Roda de Negócios gera mais ou menos 100 reuniões empresariais. E nós vamos começar agora, depois da pandemia, que eu tinha saído do BNI, porque na verdade o BNI tinha acabado, porque o BNI são reuniões presenciais. E a pandemia acabou com os BNIs. Estão voltando agora com força máxima. Fui convidado para ser diretor de expansão do BNI em Minas Gerais. E 14 de junho agora será feita a primeira Roda de Negócios que vai envolver Divinópolis, Pará de Minas, Itaúna e Belo Horizonte. Empresários virão aqui em Divinópolis para que nós possamos fazer uma roda de negócios para gerar reuniões empresariais que vão ser feitas em BH e região e centro-oeste de Minas. Olha que força que vai dar essas reuniões. Eu vou levar pessoas de BH aqui, trazer em Divinópolis para conhecer o trabalho deles e pessoas de BH vão nos levar em BH para conhecer os amigos deles, empresários, para que eu possa apresentar a minha empresa para eles. Isso é network. Então isso, nós vamos transformar isso em aplicativos para poder se somar junto com o BNI para virar um marco a nível nacional. Já estamos comunicando com o franqueado do Brasil para que possamos levar isso a nível internacional. Imagina quando você for, por exemplo, lá para Nova York. Isso no aplicativo. Deixa eu ver quais são as reuniões empresariais que tem em Nova York amanhã. Você vai e coloca o seu nome lá e participa da reunião. E vice-versa, alguém que vier fora do Brasil, para o Brasil, estiver fora do Brasil, participar das reuniões empresariais. Então esse é um marco que está sendo criado e vai ajudar demais as empresas, empresário, a crescer de uma forma muito mais salary e rápida. Porém, esse empresário, repito, tem que ter padrão de qualidade. Tem que ser uma pessoa honesta, transparente e que possa realmente entregar aquilo que está vendendo. Porque isso é muito grave. Você vende uma coisa que você não consegue entregar. Então, basicamente, é isso a roda de negócio. me chamou muito a atenção aqui várias coisas nesse seu comentário. A primeira é o seguinte, a responsabilidade do empresário quando ele fala uma coisa com um funcionário e ele leva aquilo ali para a vida dele. Então, por exemplo, quando os seus patrões lá disseram que você deve melhorar os processos, se você não consegue criar, você copia e melhora ele. E isso você trouxe para o seu DNA. Então, por exemplo, você conseguiu fazer uma coisa que para o empreendedorismo é uma coisa fantástica e inovar. Como que tem um negócio que está funcionando o mundo inteiro, BNI funcionando o mundo inteiro, da mesma forma. E aí você trouxe uma inovação e talvez ninguém tinha pensado nisso e ficou uma coisa dinâmica e interativa e que olha só, que orgulho que vai acontecer, porque agora de Divinópolis já está para a região de Divinópolis, BH, região de BH. Imagina quando chegar lá na terra do Dr. Ivan Meislin. De onde surgiu isso? Lá de Divinópolis de uma iniciativa de uma coisa que funcionou e que já tem um tempo que está maturando para isso aí se tornar cada vez maior, de proporção maior. É fantástico essa iniciativa de inovação. E eu te falo particularmente que você me ajudou demais, porque quando eu entrei no BNI eu fiquei encantado com essa reunião e essa reunião era a oportunidade que eu tinha de me desinibir, porque eu ia lá conhecer aquele empresário e chegava lá e tinha a oportunidade de falar com ele e às vezes eu saía de lá e tomava o puxão de orelha, né? Cadê seu cartão? Você não trouxe seu cartão, não? Então eu lembro que você educava a gente ó gente, vocês têm que trazer cartão, você tem que trazer um brinde, toda aquela educação que você trazia ali para a gente estar preparado para a gente estar na hora, frente a frente com o empresário ali para a gente estar preparado para vender para ele, né? E você moderniza ali a sua empresa automaticamente, porque isso é um dos grandes ganhos que o BNI traz, a pessoa modelar a empresa, porque dentro das nossas reuniões são dezenas de empresários cada um numa atividade diferente, então se a pessoa colocou a empresa dele ali, ali vai ter gráfica, ali vai ter advogado, ali vai ter contador, ali vai ter assessor, consultor, uma série de coisas que ele pode estar fazendo todo aquele processo porque é semanal a reunião nossa, né? Pode ser até diária se quiser fazer aqueles encontros de um a um, mas isso é importante que você modela, você tem uma educação enorme na empresa, né? Para poder estar, não está errando mais, você tem ali um grupo de irmãos, né? Para poder te ajudar e todos ali, porque se passou no crivo do BNI, é porque a pessoa tem realmente um perfil de ajuda. Imagina você, empresário, como você falou das reuniões, tem ali 70, nosso grupo chegou a ser o maior da América Latina na época, né? Tinha quase 90 pessoas de cada um de uma área. Aí você entra num grupo de empresários que tem 90 pessoas cada um de uma área. Tudo que você precisar na sua empresa está ali dentro. E se não estiver ali dentro, vai estar em outro grupo do BNI, ou em Divinópolis, ou BH, ou Itaúna, ou qualquer lugar do Brasil. Então você tem como ser um mega empresário dentro de um grupo de irmãos, de pessoas que estão ali para te ajudar, com praticamente a regra é a sinceridade, que se for, te der um conselho que é para te ajudar mesmo. Então isso não tem dinheiro que pague. É bem interessante, né? O que funcionou na empresa de um, você pode modelar para o outro também, né? E lembrando aqui o que eu ia falar e quase que me esqueço, as nossas reuniões empresariais. Eu me lembro do seu caso. Vou contar aqui, eu gosto de citar nomes, eu não tenho medo de citar nomes. Nós estávamos numa reunião na Somadil, eu me lembro disso. Tinha acabado de cair o muro do cemitério, eu lembro daquele dia? Lembro, lembro, sim. É, e eu, com tanto respeito que aquele pessoal da Somadil tem como empresário, que tinha marcado uma reunião, teve esse evento que aconteceu de manhã, eles mantiveram a nossa reunião às duas e meia da tarde, aí chegando lá, cheguei lá eu com você, com mais uns dez colegas, né? Atenderam a gente com carinho, como sempre fizeram, né? O pessoal da Somadil. E quando você falou que você mexia com o computador, eu lembro que você, peraí, mas queimou tudo nos nossos computadores aqui, porque o poste caiu, pegou fogo lá daquela fiação e queimou o computador da Somadil, queimou o equipamento e você saiu lá com um carro cheio de equipamento para consertar. Falei assim, olha que maravilha. Você me levou lá na hora que ele estava mais precisando e interessante o que você falou, né? Ele não cancelou a agenda que teria motivo para cancelar, porque estava parado os equipamentos. E respeito com a gente, né? Isso aí demonstra a seriedade que vira o processo, né? Exato. Porque a pessoa tem um compromisso com você, com os outros empresários e ele estava num momento que ele não poderia teoricamente nos receber lá, né? E acabou que nós levamos a solução para ele, né? Você me apresentou lá e eu levando a solução para ele. Bem legal lembrar disso aí. Bom, e quantas visitas que a gente fez para conhecer a empresa que eu lembro que lá na Somadil foi uma, que ele fez questão de visitar os setores, mostrar o pai dele, mostrar os vários setores da empresa, né? E várias outras empresas que a gente viu como que é na prática ali, né? Uma visita mesmo ali da produção de tudo, né? Exato. Eu me lembro que nós, quando visitamos o Eduardo da Ciafal, por exemplo, quando foi tocar no assunto do pai dele, né? Que começou a empresa há mais de 50 anos, se emocionou. Então, assim, foi muito legal. O Valdemar Amaral do ABC, o Arlindo da Codil, o Murilo da Marte Minas em Belo Horizonte, visitamos vários prefeitos da região, porque a prefeitura também compra, né? Então, esse tipo de trabalho é muito importante porque a pessoa está indo frente a frente com o empresário, olho no olho do empresário e falando assim, eu sou advogado, atuo nessa área, o que você precisar está à sua disposição. Olho no olho. Então, a pessoa vai ver se você tem capacidade ou não, se é honesto ou não para poder atuar, né? Isso é muito importante. Se você tem condições ou não de estar atuando e se tiver, ele vai ser seu cliente. Isso é fato porque um currículo ou uma proposta para mim não vale nada. Eu como empresário, eu não compro por currículo muito menos por proposta. Eu compro por indicação ou realmente por referência. E se eu comprei e deu certo, dificilmente eu mudo o meu fornecedor que vai me atendendo. independente de preço, né? Porque hoje você não pode errar. A área empresarial você não pode errar. Você pode errar para melhorar. É melhor. Eu vou arriscar que melhorar o que eu já tenho. Aí o risco está correndo. Mas se tiver num processo tranquilo, mudar, às vezes, é muito complicado. Mas é uma melhor forma de você contratar ou é por indicação, que eu sempre falava, ou então nas reuniões empresariais. Você está frente a frente com a pessoa ali, né? É, agora eu pensei numa coisa interessante aqui, o seguinte. A reunião do BNI, você tem uns membros e tem uns convidados. E os convidados é aquela pessoa que quer ir conhecer o grupo, que pode ser depois uma pessoa que vai comprar do grupo. E a gente até brinca que oxigena o grupo, né? Porque eu tenho uma apresentação lá que é a principal, que a gente tem uma empresa que fala mais. Eu levo ali algumas pessoas para ir ver a minha palestra, né? Para ver o que eu vou falar. E aí é normal da gente ter aquela dificuldade de levar pessoas lá para o grupo. Por quê? Porque às vezes a pessoa, todo mundo está com as suas empresas funcionando, seu dia a dia funcionando. Compromisso. E você precisa chamar aqui as pessoas para ir lá ver sua apresentação, enfim. Só que acontecia um fenômeno engraçado, né? Quando eu fui presidente lá, eu pude ver isso na prática. O dia que você ia apresentar, a gente tinha uma reunião totalmente atípica, né? Sempre você levava muitos convidados. Isso aí era uma prática, né? Então, eu queria te perguntar assim, o que era o seu diferencial que é uma pessoa que destacou na quantidade de membros que você levou para o BNI e também, eu acredito que é uma consequência da quantidade de convidados que você levava para a reunião. É porque, por exemplo, eu lembro que tinha reunião que falava, gente, não tem como mais ter convidado. Essa reunião está fechada já, já lotou. Não, vamos colocar uma cadeira aí, gente, vamos colocar uma cadeira que tem jeito. O que você acredita que foi esse diferencial que você conseguia levar muitas pessoas lá nas reuniões? O maior dificultador dos membros do BNI, a gente vê, dos congressos que a gente participou lá, realmente é levar pessoas. Eu cheguei a levar 40 pessoas numa reunião, 40 convidados. Mas é a forma que você convida, porque isso que eu falei aqui agora, eu falei do coração. Eu estou lá por isso, por isso, por aquilo. E as pessoas iam para participar é para verificar se realmente aquilo que eu falei não é que ser verdade, porque, poxa, isso é diferente, isso não existe. O BNI não existe, nunca existe, nunca vi uma forma dessa na minha vida. Eu já fui presidente da associação comercial, já participei de CDL, já fui presidente de entidades. As entidades não conseguem fazer esse tipo de procedimento, porque são uma associação, ela em regra, são pessoas que estão ali de forma facultativa, de forma voluntária. E o BNI é um processo, é um procedimento que existem regras, que existem pessoas, é uma franquia, é uma empresa. Então a pessoa, não é possível, é assim mesmo, vamos lá para você poder conhecer. E para você ajudar também, aqui isso não dê errado. Eu intimava as pessoas e dava para elas uma responsabilidade para que se for aquilo que eu estou falando, ela poder ajudar que aquilo não acabe. Entendeu? Então assim, isso gerava-se coisa que doideira é essa. E as pessoas iam, cada 10 pessoas que eu chamava, 9 iam. Eu não chamava a pessoa para poder participar do BNI, eu chamava para poder ajudar que esse processo empresarial cada vez mais cresça, porque seria bom para ela como empresário, bom para ela para não levar o seu empresário, eu levava o político, eu levava o delegado de polícia, eu levava o promotor, eu levava o juiz, eu levava o empregado, eu levava o aposentado, porque todos fazem par do processo. O juiz também compra, aposentado também compra, ela tem farmácia no nosso grupo, ela tem gráfica, ela tem fotógrafo, então assim, é um processo que todos têm a sua responsabilidade, seja como empresário, ou seja como empregado, ou seja como cidadão comum. Então isso as pessoas também, aí essa pessoa vai, conhece o empresário, já chama o empresário, eu conheci através do Sérgio, através do Kildare, é top demais, é bacana demais, então isso fez o Divinópolis explodir no BNI na época. Era a cidade do Brasil que mais tinha reciprocidade em termos de crescimento, tanto é que nosso grupo, meu, seu, foi o maior da América Latina em termos de qualidade, quantas vezes nós fomos em São Paulo ganhar títulos de melhor performance a nível nacional, a nível internacional, porque Divinópolis é uma coisa séria, então aqui a cidade nossa, por mais que falem mal às vezes politicamente, mas dentro da área empresarial, nós somos um exemplo a ser seguido, isso é fato. Pois é, agora tem com certeza o mesmo ingrediente aí também, faz total sentido que você falou, a forma de convidar e também como que você traz as pessoas importantes para o processo, então ou seja, o que é que você vai lá que isso é importante, porque você vai fazer aquele grupo ali ficar cada vez mais forte. Agora, uma coisa, qual que seria uma dica que você pode trazer para as pessoas, porque quando você tem essas portas abertas para convidar essas pessoas, essas pessoas te dão credibilidade, então assim, você tem uma credibilidade forte, porque você consegue levar várias pessoas importantes lá dentro da reunião, igual foi o histórico, o que você fez na sua vida, na sua trajetória, para você ter uma credibilidade nos ambientes que você está inserido? Transmitir confiança, palavra-chave para tudo que você quer conseguir na vida, é confiança. a pessoa chega num ponto que se ela vender chinelo, a pessoa vai comprar, se ela vender avião caindo, a pessoa vai comprar, se ela vender lote na lua, a pessoa vai comprar, você sabe que aquele lote existe, na lua, então a confiança que você constrói na sua vida, no seu legado, isso é fundamental, por mais que você tenha, às vezes, se dado mal no seu negócio, tem pessoas que falem à sua empresa, mas não deixa um risco de coisas negativas, paga suas contas, eu não consigo pagar hoje, não vou te pagar, pode colocar que eu vou te pagar, o Silvio Santos, vou dar um exemplo do Silvio Santos, que é uma pessoa que eu adoro, assim, como biografia, ele fechou o banco, ele quebrou o banco pan-americano, ele pagou todas as contas, todos os prejuízos que ele teve, pagou tudo, deixou ninguém no problema, igual ele falou, eu não sou banqueiro, eu me lasquei, eu entrei numa área que eu não sabia e fui roubado, entre aspas, todos os sentidos, não teve um prejuízo, ninguém teve prejuízo, isso é o que que é? Confiança, tudo que esse cara põe a mão, vira ouro, isso é fundamental, nome, uma coisa que jamais deixem perder, nome, perca tudo, perca dinheiro, perca carro, casa, deixa embora, mas nome você nunca mais vai conseguir conquistar, é muito difícil, mas quem tem um nome sujo não vai conseguir mais? Vai, mas vai ter que nadar muito para poder limpar, isso guarda, tem pessoas que adoram falar mal, adoram, e bem não fala, mas se não está falando nada, igual eu brinco na área pública, não está falando nada porque o cara está bem, se está falando mal, o que aconteceu? Na política não tem fumaça, tem fogo, na área empresarial tem fumaça, então assim, não deixe de gerar fumaça, é muito menos fogo, confiança é a palavra-chave. É interessante, porque por exemplo, se você tem um nome forte, você vai convidar uma pessoa, a pessoa vai acreditar, e a partir de uma vez que a pessoa foi, viu que é legal, e agradece, eu lembro de, tinha muitos convidados que agradeciam o convite, obrigado por você ter me convidado aqui, porque essa experiência aqui foi muito legal, foi muito importante para a gente. Bom, então, o BNI, eu acredito que com certeza, aquelas reuniões ali, ajudou muitas pessoas que não tem noção ainda, não tem nem como mensurar os resultados, porque aquela reunião às vezes se encerrava ali, uma visita numa empresa, e às vezes aqueles membros que a gente talvez não tem mais contato com eles, estão fazendo negócios até hoje com aquelas empresas ali, então quer dizer, você deixou um legado ali, tanto com esse movimento entre empresas, de empresa para empresa, para pessoas que desinibiram, que foi o meu caso, então assim, para mim era impossível falar em público, então o BNI e aquelas visitas empresariais me ajudou demais a mudar, a treinar e sentir mais confiança, porque agora, peraí, eu estou sendo reconhecido por esse empresário, eu estou sendo recebido por ele, respeitado, respeitado, então assim, isso aí eu te falo com muita gratidão, tanto que aquele processo ali foi importante e feliz de saber que está voltando, que outras pessoas vão ter essa oportunidade e que independente do tamanho da empresa, vai trazer uma aceleração no empreendimento daquelas empresas ali, né? Bom, doutor Sérgio, falando aí do ambiente empreendedorismo, eu sei que você já foi presidente da CID, então já foi envolvido aí no associativismo, o que você me fala do associativismo, o que você acha que os empresários podem se beneficiar desse conceito? A primeira coisa que eu sempre falei, mesmo antes de conhecer o BNI, era filie-se, registre-se, cadastre-se numa entidade patronal, verifique qual que é a atividade que você faz e faça parte de um grupo de empresários, por exemplo, comércio, você tem que se filiar ao CDL, indústria, filie-se à associação comercial, ao sindicato patronal das funções, é de extrema importância, porque são braços que você tem, empresário, para você fazer uma consulta a um órgão público, para você não se expor, se você tem um problema, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, Ministério Público, Receita Federal, você tem que ir na sua entidade que você é filiado para poder buscar essas informações que estão corretas, se não é uma perseguição, se não é uma perseguição de um concorrente ser utilizando um órgão do Estado para poder ferrar a sua empresa, isso acontece demais, e quando você é filiado a uma entidade como a CID, CDL, sindicatos, quando chega uma notificação dessas entidades nos órgãos da administração pública, a coisa muda, entendeu? Então você, se você sozinho, você não vai conseguir, você não vê nenhuma empresa grande, média, que não é filiado a algum órgão, não existe, todas são filiadas, todas, então você que está começando agora, a primeira coisa que você tem que fazer é se filiar a uma entidade patronal, porque o seu funcionário já automaticamente já é filiado a um sindicato empregado, automaticamente, querendo ou não, o empregador não, o empregador só descobre depois que está falindo, então já está, já perdeu o nome, já perdeu a equipe, já perdeu o seu equipamento, já perdeu a sua dignidade, já perdeu a sua marca, marca, quantos empresários que começam a sua empresa e registram a sua marca? Vai esperar alguém tomar a sua marca para você, você vai trabalhar para essa pessoa? Então são situações que a sua entidade patronal vai te dar essas informações, você tem registro da sua marca? Essa triagem é feita dentro das entidades, CDL, a CID, etc, são feitas essas triagens, então você tem o que? Um pai, eu falo que as entidades associativas são pais daquelas pessoas que têm interesse de lá buscar essa informação, é suicídio você administrar uma empresa hoje sem estar registrado ou filiado a uma entidade patronal. E nesse sentido você foi fundador da ASEO, não foi isso? Sim, graças a Deus tive, e é difícil você fundar uma associação de advogados, mas eu sou muito feliz, graças a Deus tive apoio de todos, foram mais de 400 advogados, a associação existe até hoje, hoje o doutor Eduardo, pessoa competente demais, Eduardo Teixeira, hoje está como presidente, hoje estou como presidente de honra da ASEO, são oito anos já que a associação existe, ajudamos demais, advogados, órgãos públicos, compareceres, é importantíssimo, então assim, o associativismo ele tem que atuar de forma lícita, evidentemente, tem muitas entidades também que nascem para fazer coisas equivocadas ou até mesmo ilícitas, isso tem que ser combatido, mas a regra que são associações comerciais, CDL, você não vê coisas graves em cima de entidades, porque são pessoas voluntárias que tem o que perder, você por exemplo é diretor da CDL, você tem o que perder, se você não fizer um bom trabalho, o nome da sua empresa vai junto, você tem riscos, fatos contrários de outras organizações criminosas que não tem risco, muito pelo contrário, então é de suma importância essas entidades para a gente. Bom, e o que é o BNI? Eu sei que é uma paixão, eu sei que o futebol é outra paixão, e qual seria uma outra paixão aí do empreendedorismo que você está inserido hoje? hoje, sem dúvida nenhuma, é o trabalho que a gente está fazendo na administração pública, prefeituras, qualquer órgão público, seja administração direta ou indireta. A pandemia, para mim, foi uma escola, eu, juntamente com alguns colegas, criamos um grupo de empresários na época, para poder ajudar a tirar dúvidas de empresários, nesses grupos de empresários, que eram 250 num grupo, 250 no outro, várias pessoas eram no BNI, e nós colocamos, eu e o Eide, algumas pessoas que me ajudaram, dentro desse grupo, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, para poder tirar dúvidas sobre as questões da pandemia, como é que seria, o que vai acontecer com o nosso país, e agora, e esse grupo existe até hoje, por incrível que pareça, os dois grupos existem até hoje, a pessoa tem alguma dúvida, joga lá e a gente responde. Então, isso me fez preocupar bastante com a questão futura de estudos. Eu passei a fazer pós-graduações em Direito Público, porque isso aí envolvia o Direito Público, questão da pandemia, decreto para lá, decreto para cá, pode ou não pode, coisas erradas, a gente tinha que sentar com as entidades para verificar se o decreto era constitucional ou não, aí me interessou mexer na área pública. Eu fiz algumas pós-graduações. Nos últimos três anos, para cá, que eu comecei a mexer no Direito Público, foi um pouco antes, porque já tem 17 anos que eu atuo no Direito Público, como a minha empresa já licita para alguns públicos, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi licitar, foi vender para algum público, por incrível que pareça. contrário a muitos empresários que têm medo que a gente pode até citar um dos motivos. Então, eu passei a fazer esse trabalho, me interessou demais, falei assim, poxa, peraí, a área pública está envolvendo diretamente a parte empresarial, olha para você ver, as feituras fechando as empresas, deixando as empresas fechadas, quem vai pagar os salários de funcionário? Quem vai pagar os impostos? Aí eu comecei a estudar o Direito Público, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, atualmente, porque o Direito Público afeta você, empresário, você que está me vendo como pessoa do Estadão Comum, falta de conhecimento, está levando aí as prefeituras a ter problemas graves, e principalmente facilitando o extravídeo de dinheiro público, né? Eu vi o que? Depois que eu entrei, graças a Deus, tiveram duas leis fundamentais que foram aprovadas agora nesse governo federal, e está ajudando demais a combater a corrupção, mas para isso tem que ter conhecimento jurídico, coisa que não há no Direito Público hoje, porque os advogados não têm interesse de atuar no Direito Público, porque é complexo, né? E deveria ser o contrário, porque você só pode fazer algo no Direito Público se estiver na lei, então se você conhece a lei, está tranquilo para dar um parecer favorável ou contrário, está certo? E no Direito Privado não tem isso, você faz o que você quiser, né? Então eu vi o quê? Espera aí, se eu tiver um conhecimento bacana, numa área que tem poucos advogados como Direito Público, dá para eu poder crescer e fazer um trabalho bacana, dito e feito, hoje o meu escritório é um dos melhores de Minas Gerais, tem mais de 20 advogados lá dentro, e estamos fazendo um trabalho agora para treinar mais advogados em todos os lugares para poder vir para a área pública, para ensinar políticos a trabalharem, porque as leis nossas, aqui, Graças a Deus, mudou nos últimos dois anos, dois para três anos, e foi a lei de mudança da nova lei de licitações, 14.133, feita pela, sancionada pelo governo federal agora, e a 14.230, que é a lei de improbidade administrativa, dobrou a pena de políticos, de agentes públicos, no geral, que aí você envolve político, envolve servidor público, envolve empresas, envolve pessoas ligadas à administração pública, mesmo sem receber, dobrou a pena, uma pena que era de detenção, que a pessoa respondia em casa, virou reclusão, ela passa agora a responder, pesa, regime fechado, essa possibilidade tem, então, e outra coisa, hoje o ato de improbidade administrativa do político ou dos agentes públicos é imprescritível, o que é isso? Se a pessoa extraviou dinheiro nos últimos anos, que seja 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos atrás, se for descoberto por uma equipe ou por um ministério público ou tribunal de contas ou câmara municipal ou por agentes, é o trabalho que nós fazemos hoje como auditores, se a gente conseguir trazer isso à baila agora, atualmente, a pessoa tem que devolver o dinheiro, independente do prazo que foi para trás, porque antes da lei, dessa modificação, prescrevia em 5 anos, 5 anos, ou seja, quem conhece hoje o direito administrativo, valeria a pena fazer rolo na administração pública, 5 anos prescrevia, mesmo se for dolo, mesmo se comprovar, eu extraviei 1 milhão na prefeitura, 23 milhões de reais, mesmo se comprovar, eu não preciso devolver mais dinheiro, não precisar devolver porque deu 5 anos. Prescrito. Prescrito. Esse trabalho foi feito pelo CNJ, de 2006 até 2016, 2 bilhões de reais que foram, por isso que gerou imprescritibilidade, 2 bilhões, de 2 bilhões de reais, prescreveu, de 2 bilhões e 700 milhões, prescreveu 2 bilhões e 600 milhões, não teve como buscar mais, aí julgaram isso por ser o STJ, o STF, em 2018, deu o reconhecimento da imprescindibilidade, qual foi o argumento do ministro Barroso? que é totalmente, como é que fala, louvável, né? Mas se você pegou uma coisa que não é sua, por mais que seja curto ou roubo, você tem que devolver. Imagina se eu assaltar uma pessoa agora, pego um carro, coloco lá em casa, daqui a 5 anos eu passo a andar com o carro, é meu, prescreveu, ninguém pode não tomar mais. É assim que era com dinheiro público. Então agora é imprescritível. pra quem tá entrando na administração pública hoje, quem já foi, cuidado. Uma grande vantagem, pra quem quer ser político, esse trabalho que tá me dando prazer de fazer, essas palestras que eu faço. A pessoa que é honesta, porque ninguém que, a pessoa que é honesta não queria entrar na política. O pai que tem um nome bacana, um empresário, vai entrar na política, só de entrar, só de candidatar, já tá queimado. Eu nunca filei a partida política por isso. a gente não fala seu candidato a vereador, vergonha, é vergonhoso. A prefeita é vergonhosa. Por quê? Porque o cara vai se ferrar. Se ele não fizer a porcaria, alguém faz por ele. E ele era responsável. Porque como o dele era transitório, uma pessoa que tá lá dentro, o servidor, não respondia pelos atos. Improbidade. Quem respondia? O prefeito, o presidente da Câmara. Agora inverteu. A nova lei dividiu a responsabilidade entre prefeito, presidente de Câmara, presidente da República, governador e demais serventuários. Seja ele contratado, efetivo ou cargo comissionado. Divide a responsabilidade hoje. E o prefeito hoje, governador, presidente de Câmara e presidente da República não tem mais responsabilidade se conseguir provar que ele treinou a equipe dele ou que ele não estava envolvido. Ou que a pessoa não era laranja. Acabou a responsabilidade do prefeito. Então, a pessoa que é honesta e quer entrar na política hoje, ele pode entrar, desde que tenha uma assessoria jurídica que tenha conhecimento de causa. Então, hoje, eu posso entrar na política, você pode entrar na política se você tiver bons advogados, contadores, engenheiros. Porque aí sim, vai ser feito um mega trabalho. Porque todas as prefeituras hoje no Brasil têm dinheiro. Todas têm. O Brasil é o país mais rico do mundo. A questão tinha falido. tanto que já tirar de dinheiro desse país, de ouro, de minério, de tudo, e a coisa não acaba. Não acaba. Mas, infelizmente, o nosso povo, a forma que é feita essa administração pública nossa, ela é complicada. Eu falo a questão da devotação, por exemplo. O cara apanha, sai na televisão, mendigo, apanha, e vai botar o cara como candidato a deputado federal. isso é indigno com o nosso legislativo. É indigno. Mas o cara pode ter conhecimento. Ok. Se ele for um mendigo de rua, apanhou, saiu na mídia, e se ele tiver conhecimento notório para poder ser um deputado, maravilha. Ok. Que Deus abençoe ele. Tomara que seja mesmo eleito. Ele tem competência. Não é porque ele foi mendigo e não tem competência. Pô, tem quantos mendigos de rua hoje tem curso superior? Mas não é isso que acontece no Brasil. Eu vou dar um emprego para pescar, está desempregado. Vou votar nele, tadinho. Está sem emprego. Vou colocar na Câmara Municipal. Vou colocar na Prefeitura para administrar bilhões e bilhões de reais. É isso que a nossa política faz. Só para finalizar a questão do terceiro poder, que é o judiciário. Por que eu não voto para juiz? Por que eu não posso votar para promotor? Por que eu não voto para desembagador, ministro, para defensor público? Por que eu não voto? E tem que votar para deputado, para senador? Qual a diferença dos partidos, dos órgãos? São três órgãos independentes. Por que eu tenho que votar para prefeito e não posso votar para juiz? Por que eu não posso pedir juiz um carrinho de areia? Um caminhão de pedra? Por que eu não posso pedir, eu peço para vereador? Não é essa a regra do Brasil? Peraí, doutor, juiz, se você não me der o ganho de causa aqui, eu não vou votar no senhor na próxima eleição, não. Olha que coisa que ia acontecer no judiciário, né? Isso é o caos? Por que eu tenho que aceitar isso no legislativo e no executivo? Ou eu voto para todos ou não voto para ninguém. Da mesma forma que um juiz tem que passar em uma prova, eu acho que o vereador também tinha que passar. Prefeito idem, porque são os gestores do negócio. Mas não, entra uma pessoa que não tem conhecimento de gestão, as pessoas lá embaixo, a maioria são competentes, servidor público hoje são competentes porque passaram na prova, passaram por um período probatório que são três anos, então estão regularmente autorizados para trabalhar dentro da competência deles, para o mérito, não foi para o voto. Agora aqui em cima, não. Aqui em cima pode ser uma pessoa que nunca mexeu com isso, nunca desenvolveu administração nenhuma, mas foi um cara que apanhou na rua, virou mendigo a nível nacional. Isso é gravíssimo. Dos três poderes, para mim, o menos importante que é o judiciário é o que tem que ter meritocracia. Os dois mais importantes para mim, que é o legislativo que é o mais importante e o executivo, qualquer pessoa pode chegar lá e administrar. Bilhões de reais. Como que você quer ter sucesso no executivo e no legislativo? Não tem jeito, porque a votação hoje eu voto quem eu quiser e mais, se eu não quiser, se eu quiser ferrar o país, eu não voto. E fica pior, né? Quem não vota é pior ainda. Quem não vota é pior ainda. Pior, para mim é um corrupto, para mim é um... é tudo que imaginar. Ah, eu só tenho... todos os dois são picareta, mas eu tenho que escolher o menos, porque foi... quem que colocou esse cara lá? Passou em qual crivo? Não foi no meu, então eu tenho que votar em alguém, se eu não votar é pior. Eu tenho que ter coragem de votar. Entendeu? Eu já votei no Pimentel, recebeu 500 mil ações lá no processo. Quando ele foi prefeito de BH, fez um mega trabalho, foi o quinto maior prefeito do mundo. Eu vou votar nesse cara. Eu não voto em PT, mas eu voto na pessoa que estiver lá dentro. Se for uma pessoa honesta, eu voto. Por isso que para mim não tinha que existir partido político, sinceramente. Tinha que acabar com o partido político. acabar, se eu talvez eu entrarei na política, porque eu sou meu partido político. Eu não vou seguir informação de ninguém para poder tomar uma ação de inferioridade partidária. Eu ainda posso perder até bens meus. É que absurdo, né? Mas é isso. Então, assim, são alguns mecanismos que eu ainda vou escrever, que eu vou tentar dentro desse trabalho que eu vou fazer, mudar, dentro da possibilidade, que se não se muda, não é fácil, tem que mexer na Constituição Federal. mas você vai começando a morder aqui, morde aqui, dá palestra, chama mais advogados, uma hora a coisa muda, quem sabe. Bom, então quer dizer, se a pessoa tem uma boa intenção de entrar para a política, essa lei então vem ajudando. Por quê? Ela vai ter agora uma segurança e a sua responsabilidade diluída também com seus secretários, com a sua equipe, não é isso? Perfeito. Falou tudo. Isso a lei está dando segurança, porque antes era jurisprudência, era entendimento de terceiros. a nova lei colocou no papel. Hoje, tem algumas sanções dentro da lei, porque para você ser preso no Brasil, você tinha que ser apenas acima de quatro anos ser preso, regime fechado. Com a nova lei, a partir de dois anos, você já pode ser preso, regime fechado, começar a responder. Dois anos. Não tem como fazer uma ação de não persecução penal, ou seja, um acordinho lá para dar cinco cestas básicas. Isso não tem jeito mais. Agora, o juiz tem essa possibilidade de fazer isso, que está na mão dele. Porque o juiz hoje reclama. Eu prendo, mas a... A polícia reclama. Eu prendo, mas alguém solta. Ou alguém solta porque não tem lei. O juiz soltou porque está na lei. Salvo algumas falcatruas que são feitas por aí, que a pena de um juiz desse, de um desembargador, de um ministro, é uma aposentadoria compulsória para ganhar 10% da minha salária e poder ficar em casa mais jovem, recebendo o nosso dinheiro. Então, essa segurança já tem. a pessoa hoje que quiser candidatar, ela tem a possibilidade de entrar ileso e sair ileso. Pelo menos, ferramentas para se defender ela vai ter, porque antes não tinha. Antes, se ela não tivesse força política ou força jurídica lá no tribunal, na primeira, segunda e terceira instância, ela se ferrava. Entendeu? Eu tinha que submeter, virar laranja de terceiro. Hoje, não. Hoje, ela tem condições jurídicas, mas ela tem que ter um bom advogado, um bom contador, um bom engenheiro, um bom arquiteto, para poder compor a sua equipe. Então, não adianta mais você querer colocar um mega secretário da saúde, um mega secretário da educação, um mega secretário de desenvolvimento econômico, um mega secretário de segurança pública, se você não tiver jurídico, inclusive empresário. Falo que empresário, às vezes, abre a empresa, mas não tem contador, não tem advogado. São situações que levam ele ao fracasso. Órgão público nem se fala. Como órgão público é um acaso de ninguém, hoje vai ter dono. Hoje tem dono. O dono é quem? É a lei. E a lei tem que ser cumprida. Alguém tem que provocar. Então, hoje, mais do que nunca, a sociedade civil tem que estar de olho. CDL tem que estar de olho. Associação Comercial tem que estar de olho. Mas vocês também, Associação Comercial e CDL, tem que ter um bom jurídico que entenda da área de administração pública ou parcerias, porque aí a coisa funciona. E quando chegar lá na prefeitura um ofício da CDL, junto com a CDL, Associação Comercial, ou a B, amigo, a casa treme. A casa treme. E não é tremer porque é uma entidade, não. Eu, particularmente, no escritório, quando entra com um ofício, como aconteceu ontem, o ofício é tão bem direcionado que quando a pessoa começa a ler, começa a tremer. Porque você dá embasamentos. Se não fizer, é um complice. O que é um complice? Você pega, regulariza, tudo tem que ser regularizado e coloca as sanções. É uma conformidade. Não adianta você fazer a conformidade e não colocar o que vai acontecer se você não cumprir aquilo. Entendeu? Então, a gente já faz o ofício informando que você está infringindo a lei conforme artigo tal, tal e tal. E se não for cumprido, vai gerar uma cassação do seu mandato conforme decreto 201 de 67. Artigo tal, tal e tal. É assim que tem que funcionar. Ah, mas está assustando. Assustando não. Estou mostrando uma coisa na lei. O preto no branco. O preto no branco. E às vezes a pessoa que tem que saber que é o prefeito não sabe. E deixa eu te perguntar um negócio então. Se tem essa lei, essa lei é de 2018 que você está dizendo? Esse entendimento do STF é 2018. Tem prescritibilidade. Então, agora eu fiquei pensando aqui. Imagina só então, quer dizer, agora nós temos eleição de deputado federal e estadual. e presidente. Senador. Senador. Aí depois, quando entra o novo prefeito daqui dois anos. Quando entra o novo prefeito, ele pega um problema do passado ou a história dele dali para frente? O que acontece quando entra um novo gestor público? Excelente pergunta para quem assumiu agora, para quem vai assumir daqui para frente, para quem já assumiu no passado. Isso chama-se transição de governo. Quando você assume uma empresa, um empresário vai comprar uma empresa, eu duvido qual o ser humano em sã consciência que comprou uma empresa sem saber se tem passivo ou se tem ativo. Até porque isso aí é a base de cálculo para você poder comprar a empresa. Qual é o ativo e qual é o passivo? Política não funciona assim. Pessoa entrou, ganhei, diploma de prefeito, já entra sem saber o que tem lá atrás. Vamos dar um exemplo de Divinópolis. Quantos veículos tem em Divinópolis? Quantos imóveis tem em Divinópolis? Quantos funcionários tem em Divinópolis? Quantos imobilizados, cadeira, computador? Isso chama-se transição de governo. Ele tem que assinar um documento depois que ele ganha, são dois meses para poder assinar esse documento, ou não. Ele pode falar, não vou assinar não. Cadê os 450 veículos daquilo? Eu tenho que conferir. Cadê os 850 computadores? Cadê os 450 imóveis da prefeitura? Eu quero saber tudo, quero todas as escrituras uma por uma. Isso chama-se transição de governo, então ele tem que verificar. Se ele assinou sem ler, ele está ferrado. O prefeito que passou, transitou para ele, lavou as mãos. A não ser que alguém faça uma denúncia atual de que tinha, por exemplo, como aconteceu com um cliente nosso na prefeitura, tinha três antenas registradas na prefeitura, só tinha uma, mas ele assinou três. Quatro milhões de reais o prejuízo que ele teve. Quatro milhões. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ou então provar, aí o trabalho, o problema é dele de provar que essa antena foi vendida pelo prefeito anterior, ou que a antena foi devolvida e não foi feita a baixa, isso é problema do prefeito atual. Olha o problema que esse cara vai ter. E passa a ter o problema de provar que não foi com ele. Exatamente. Então é grande esse problema. Omissão. A lei está clara, tem que fazer a transição. E poucos fazem isso. Às vezes você fala, fiz a transição, quem que fez para você? Fulano, fulano, fulano. O cara não tem noção de nada de direito administrativo e muito menos de acompanhamento de patrimônio. É um grande levantamento, se for para a pessoa, o patrimônio é grande. Se a gente falar só de patrimônio mesmo, risco ali, é muita coisa, né? E a responsabilidade dele, ele é gestor, ele ganhou a eleição, o povo confiou que ele daria conta de fazer a gestão do dinheiro público. Ele tem que responder por isso. Isso é claro. Porque a pessoa, às vezes, virei prefeito, virei vereador, estou bem na fita, quatro anos ganhei salário em dia, porque não tem atraso. Eles não têm um dia de atraso. Impossível você ver atraso de salário desse pessoal. Impossível, né? Então é muito fácil. E a responsabilidade fica onde? Não quero saber, não. Mas é que, vamos supor que um prefeito, nós estamos com dois anos de mandato, no meio do segundo ano, e vamos supor que um prefeito fica atento a isso agora. Aí ele tem como agora ele fazer uma auditoria, uma verificação de como que está fazer um levantamento disso? Tem e deve. Porque se ele não fizer agora, o próximo que entrar, pode fazer para ele e para os anteriores. é o que eu faria, por exemplo, se eu fosse um prefeito da próxima gestão, se nos contratar, vamos pegar a transição que foi feita no governo anterior. Entendeu? Ah, não teve transição, piorou. Periu a lei. Então a gente pega a transição do governo anterior, para verificar se aquilo estava naquela época e a transição atual, nós só vamos fazer se realmente o que está aqui está, realmente, se existe. Então são duas situações. Então o cara tem que fazer isso agora. Se eu não fiz transição, ele faça agora, porque o próximo vai fazer com ele. Aí ele vai ter que responder para uma coisa que não fez, às vezes, e provar coisas do passado. Ele vai responder por omissão, no mínimo por omissão, por não ter assinado um documento de transição dentro da normalidade, ou seja, eu peguei essa prefeitura, realmente isso aqui tinha. Se ele assinou, porque tinha, você não concorda? Ele assinou porque ele deu a chancela, não, está certo, tinha 450 veículos aqui. Aí dali para frente, como é que eu vou provar que não tinha? Mas aí ele é obrigado a assinar, né? Por exemplo, obrigado no seguinte sentido, por exemplo, esse processo tem que fechar em três meses. Nesses três meses, se estiver irregular, ele não assina, mas tem que ser corrigido, né? Tem que ser corrigido. Mas se ele não assinar, quer dizer que ele está certo, que ele está certo? Seria isso? É subentendido? Existe uma omissão de transferência de ato. Então existe um ato que não foi cumprido. Isso já é um... Ele já pode responder. Ambos, né? Tanto o prefeito quanto o atual. Os dois, né? Os dois. O que não recebeu e o que não entregou. Tem que ter um ato. A gente já viu prefeituras aí ter acordos de transição, de não assinar a transição, ou de não denunciar a transição. Assina aqui, joelho fechado, assina aqui. Isso nós já vimos acontecer em prefeituras. Então se chega uma auditoria, uma fiscalização numa empresa, numa prefeitura dessa, encontre-se o que aconteceu em 2010. Isso vem à tona e pode gerar problemas? Pode. Qualquer época. Como não é mais... Não prescreve mais, mas o ato de imprescindibilidade é só para dolo. Fechando claro. Porque se houve uma falha, porque nesse caso isso foi uma omissão. Por que foi uma omissão? O cara para falar assim, ninguém me falou nada, não sabia que tinha que fazer na transição. Isso pode acontecer no direito público. É o que mais acontece. A pessoa ganhou para a prefeitura, não sabe nem o que vai fazer lá dentro. Como alguns vereadores, alguns políticos já falaram na televisão aí, você sabe como é que vai ser a Câmara Federal? Não sei não, eu vou saber lá dentro. Ao que chegar lá, eu vou conhecer. O cara vira laranja. Então ele tem que pagar por isso. Se ele candidatou, ele tem que assumir a responsabilidade. Ah, mano, foi o povo que me colocou. O povo te lascou. O povo te ferrou. Você tem que ser ferrado. Você colocou o seu nome para ser candidato, o povo acha que você tinha condições. Você enganou o povo. O povo foi enganado. Então você tem que pagar por isso. O processo está correto. Entendeu? É, agora o simples é, se ele estiver com toda a sua equipe ali capacitada, né, por exemplo, igual você falou, se o jurídico está capacitado, se a secretaria está capacitada, não deixa ele errar, e se você tem uma auditoria, porque a auditoria, é bom que ela seja externa, é até eu te pergunto, a auditoria pode ser interna ou externa, como que funciona isso? Automaticamente, por lei, dentro da prefeitura, da Câmara, tem o seu controle interno. Isso é obrigatório. É o controlador, é o procurador do município, isso já é obrigatório. A externa pode ser contratada a meu prazer do próprio gestor. Então se ele faz uma contratação externa, ele está realmente demonstrando uma boa fé, porque a externa vai ajudar, inclusive, o dele interno. Porque o interno, quem que são? Os funcionários efetivos. O prefeito nunca viu aquela pessoa na vida. Será que essa pessoa pode estar ligada a um outro partido político? A um outro prefeito que vai derrubar esse prefeito aqui agora? Isso pode acontecer. Então a auditoria externa ajuda, por isso tem que ter confiança. Outra vantagem da lei anterior, a 8666, não dava essa possibilidade para o prefeito, porque tinha uma tal de singularidade no objeto, que, por exemplo, se você fazer uma auditoria externa, tinha que ser singular. O procurador tinha que demonstrar que não tinha capacidade nenhuma para fazer auditoria, toda a equipe tinha que demonstrar que não tinha capacidade. A gente não tinha capacidade porque ele está lá, então. Porque passou no concurso. Então tinha que provar a singularidade e a notoriedade. Agora não. a nova lei de licitações aprovada a partir do primeiro de abril do ano passado, ela dá para o prefeito essa possibilidade de contratar quem ele quiser, advogado, contador, engenheiro, pessoas ligadas à área de engenharia em geral, é lógico, com licitação, mas demonstrando a notoriedade. É a forma que vai licitar, se vai ser por dispensa, se vai ser através de disputa dentro das modalidades da licitação, isso é outros 500. Mas ele pode escolher, pode fazer um convite, que o convite vai acabar com a nova lei, mas por enquanto não está funcionando. Ele tem essa capacidade de fazer isso. Por exemplo, uma inexigibilidade. Se a empresa tem notoriedade, por isso que o meu escritório hoje está sendo um dos melhores de Minas Gerais em termos de tamanho e de qualidade. Como você comprova a notoriedade? Estrutura física, capacidade dos seus advogados, atestado de capacitação técnica, livros escritos, professores, mestrado, pós-graduação, isso é notoriedade. Então, se o prefeito contrata um escritório desse nível, é incontestável para o Ministério Público e Tribunal de Contas, incontestável, muito pelo contrário. Eles têm que bater palmas, porque é isso que precisa na administração pública, notoriedade, e não picaretagem. Porque os advogados hoje, em regra da administração pública, regra, tem as exceções, a maioria não sabe nada, não sabe nem o que é um ato administrativo. O que é um ato administrativo? É um procedimento? Não sei, eu estou te perguntando. O que é um ato administrativo? Então, isso é grave. Aí, o prefeito vai no buraco, porque eu tenho advogado, mas não sabe advogado dentro da administração pública. É um mega processualista, é um mega trabalhista, mas ajudou ele na campanha, e vai e coloca o cara como gestor jurídico da prefeitura. o mais grave disso, quando há, às vezes, uma má fé, há a paralisação do município. E como ele não sabe, tem medo de assinar um documento, não assina, porque o Ministério Público vai bater de cima, vai assumir uma responsabilidade. Então, o que acontece? Para o procedimento. O município não anda, que é o mais grave. Tem dinheiro, às vezes, mas não pode andar. Porque tem que assinar uma coisa que não está fundamentada, por exemplo. Exato, porque o procurador, o entendimento dele, ele é facultativo, o prefeito atua se quiser. Ele é mero facultativo para o prefeito. Ele é opinativo, na verdade. Então, às vezes, o cara não confia no advogado, não sei, isso aqui também é meio complicado para mim. Ou ele vai ter que contratar uma equipe de fora, ele tem medo, agora já dá essa liberdade para ele. Caso contrário, o que vai acontecer? Segurança? Não mexe com isso. Para. Deixa devolver o dinheiro para o governo federal, ou estadual. É o que mais acontece, perda de receita. Bom, então é interessante. Então, vamos resumir essa parte. Quem quer virar um prefeito tem essa possibilidade de contratar uma empresa que essa empresa vai dar um suporte ali em fazer uma auditoria para ver o que ele está pegando para administrar e depois ele provavelmente pode também, na hora de sair, pedir de novo esse trabalho para fazer, estou entregando isso. Ou seja, independente de quem chegou agora, eu estou deixando meu nome limpo. A gente falou aqui muito de nome, deixar o nome limpo. Então, na hora de sair, pode pedir esse vídeo de novo para poder entregar o trabalho. Perfeito. Porque depois que ele sai, ele perde a máquina, ele não tem como mais fazer documento. Enquanto ele está lá, ele tem que se precaver com documentos. Porque o que é a auditoria? Ela pode ser preventiva durante todo o período que aquele prefeito está lá ou do legado. Se ele não fizer a dele, que é o que você acabou de falar, da preventiva, enquanto está lá dentro, quando o outro sair, vai fazer uma de legado, ou seja, pegar a documentação. só que o outro, quando entrar, já vai estar com a máquina na mão. Quem garante que a documentação aqui não vai sumir, não vai faltar? Porque o que nós mais pegamos em auditoria hoje, em processo, é processo que não foi autuado. Processo administrativo mesmo. O que é autuado? Folhas 1, 2, 3, 4, folhas numeradas. A maioria dos processos hoje não tem numeração. Então o cara pode enfiar um documento lá ou tirar. Isso é grave. Isso é improbidade. Isso não pode. É o que nós mais arrumamos. Cada 10 processos que a gente pega, 9 não tem autuação. Você vê que gravidade. Imagina um processo judicial. Todo processo judicial é numerado. Administrativo, não. Então, assim, o resumo é se a pessoa que entra para essa área aí da política, ele tem ferramentas e meios para ele conseguir garantir a honestidade dele. Porque às vezes a pessoa pode ser julgada por uma coisa que ela não sabia. Honestidade e competência. Porque às vezes o cara é competente para gerir algo, por exemplo, um prefeito. O cara às vezes administra um bar. Mas administra tão bem que às vezes ele for para uma prefeitura, a forma de administrar é a mesma de um bar. Estou sendo bem cínico aqui, mas pode acontecer isso. Espera aí. Administração, o que você tem que ter? Planejamento, execução, e fiscalização. Qualquer empresa você tem que fazer isso. Você planeja, executa e fiscaliza. Isso não tem segredo. Tanto um bar quanto uma prefeitura de Belo Horizonte é o mesmo esquema. Então, eu tenho essa síntese, mas eu não sei praticar. Eu não sei. Eu sei planejar, mas não sei executar. Muito menos fiscalizar. Aí você entra com a equipe, você vai contratar um bom engenheiro, um bom contador, um bom secretário de saúde, um bom secretário de administração, aí você faz uma mega administração. Você não precisa saber. Tem que ter noção. saber o seguinte, o dinheiro não é meu, eu tenho que administrar. Se eu receber um caixa com 10 milhões, eu tenho que devolver com 10 milhões. Mas se eu tenho dinheiro sobrando, é porque está dando dinheiro. Então, eu tenho como melhorar. A prefeitura nossa tem... Toda prefeitura, todo órgão público tem dignidade, tem nome. Porque se não teve, é alguém que sujou o nome dela. Toda empresa tem nome. Se não teve, é porque alguém sujou o nome da empresa. Então, é difícil você... É muito mais difícil você levantar o nome da pessoa jurídica de iniciativa privada do que a pública. A privada é difícil. Sobre nova administração, a empresa deu cano em todo mundo. Você vai ter coragem de comprar? Você que espera um bom tempo para poder ter coragem de comprar daquela empresa. Ou algum público, não. Se sair um picareta e entrar um prefeito bacana, então, agora vamos apostar. É o que acontece hoje. Então, uma grande pergunta agora, porque assim, quem está nos ouvindo aqui é empreendedor. então, eu tenho uma empresa que eu quero vender para a prefeitura. Só que, às vezes, eu sei de caso de alguém que já vendeu e teve problema para receber, ou então que teve problema na fase de listação. Às vezes, você chega lá e perde na hora de vender por causa do pregão e tal, você não sabe mexer com qualquer papelado. Enfim, sei que muitos empresários estão nos ouvindo, já passaram por diversas experiências negativas no fato de vender para a prefeitura. E aí, eu queria te perguntar, muda alguma coisa nesse sentido? O que você traz para esse cenário? Excelente pergunta. O outro lado do iceberg, da ponta, o fornecedor para o órgão público. Todo órgão público necessita de comprar algo para poder fazer a máquina funcionar. Ele tem que comprar asfalto, tem que comprar ponte, tem que comprar médico, tem que comprar serviço de engenharia, de aviação, ele tem que comprar. Ele precisa de alguém para vender. Só que hoje, as pessoas não têm coragem ou é coragem não, têm confiança de vender para o órgão público. Eu dou razão. Eu, há 17 anos, eu sou empresário numa outra área, eu já vendo para o órgão público. E quando eu comecei a vender há 17 anos atrás, as pessoas falam assim, você vai quebrar, você é doido, vender para o órgão público, tudo picareta, tudo bandido. Mas, espera aí, mas tem um processo estatório, vamos ver como é que funciona. Eu ganhei uma licitação, ganhei duas, há 17 anos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje, os últimos, eu sempre tive advogado na minha empresa, desde quando eu comecei, em 95, sempre tive advogado, pagando por mês. Então, eu tive uma segurança maior. Então, a diferencial meu foi ter uma segurança jurídica e poder fazer esse trabalho em algum público. Já denunciamos várias prefeituras, minha empresa, no Tribunal de Contas e Ministério Público, várias, por corrupção, edital direcionário, a gente ganhava, mas não levava, mas também a gente denunciava. Então, você tem os caminhos para fazer isso. Hoje, como advogado, eu estou fazendo um trabalho dentro do meu escritório para treinar empresários a como vender com segurança para órgão público. O caminho é esse. Ah, eu sou pequeno, não faz diferença. Qualquer boteco, pequenininho, ou até feirante, ou camelô, pode vender para órgão público. Qualquer pessoa pode vender para órgão público. Inclusive, por dispensa, não tem nem que ter licitação. Quanto menor o seu negócio, mais rápido você vai receber. tendo um procedimento administrativo. Então, nós fazemos esse trabalho. Então, para você que é empresário, mude o seu foco. Passe a vender para órgão público. Porque a lei agora dá segurança para o empresário. Porque antes da lei anterior, a lei responsabilizava 100% o empresário. Qualquer erro, mesmo o erro sendo dado ao servidor público, a empresa respondia. Hoje, não. Acabou isso. O empresário só responde se estiver envolvido. Caso contrário, ele vai ser indenizado. Está na lei. Então, isso me dá uma segurança jurídica de dar isso para o empresário. O que eu vou oferecer a segurança jurídica que eu não tenho? Ainda mais em órgão público. Ah, mas eu não recebo. Jamais. Você jamais, jamais vai deixar de receber de órgão público. Jamais. Pode atrasar. Salvo se a forma que você vendeu para o órgão público foi ilícito. Ilícito. Aí, além de você não receber, tem que ser penalizado. Eu concordo. Porque tento passar a perna no órgão público sem licitação ou de uma forma irregular, porque se foi de forma irregular, se ele foi vítima, empresário, ele tem que sair fora. Ele tem que sair fora da lead. Mas se ele estiver envolvido, tem que pagar por isso. Então, as pessoas, às vezes, não recebem. Aí, quando eu falo isso, eu penso assim, peraí, se eu for puxar a ficha desse cara com o órgão público, eu vou ver que tem falo com a trua. Porque só se você não recebe, se você tiver rolo. Tem culpa no cartório, né? Tem culpa. Porque se não tiver, sabe o que vai acontecer? O prefeito ou o presidente da Câmara, ele é caçado. Existe uma licitação pública, teve uma dotação orçamentária, aprovada pela Câmara. Existiu empenho quando você executou o trabalho. O empenho, o que é o empenho? O dinheiro está na conta para te pagar. Se você não recebeu, alguém ficou com o seu dinheiro. Ou então voltou. Entendeu? Você está trabalhando de graça. E antigamente, você tinha um prazo que se chama clausas resubritantes, que é um absurdo, né? E o órgão público podia fazer o que quisesse e não dava nada para o empresário. Hoje dá. Então, antigamente, atrasava, não tinha prazo. Entendeu? Hoje é dois meses no máximo. Está na lei. E se a empresa conseguir provar que dois meses ela quebra, ela consegue reverter para receber antes. Entendeu? Porque o dinheiro já existe. E atrasou, chama-se o quê? Falta de planejamento do órgão público. Isso gera a cassação do prefeito ou do presidente da Câmara. Falta de planejamento também é motivo de cassação. Está na lei. São princípios constitucionais que foram colocados na lei 14.133. E um deles é o princípio do planejamento. Então, isso é muito grave. Então, você que é empresário contrate uma empresa para poder te treinar a fazer a licitação e você vai se dar muito bem. Porque se você ganhar a licitação dentro da legalidade, você vai receber. Pois é. Então, nesse sentido, por exemplo, se tiver algum empresário que está com problema para resolver o recebimento na prefeitura. Aí, por exemplo, a sua empresa ou como você recomenda a pessoa agir nesse caso? Procure um advogado ou uma empresa de juristas que tenham conhecimento na área do direito administrativo. Caso contrário, você vai perder tempo e dinheiro. Porque a pessoa que tem um conhecimento do direito administrativo sabe como fazer você receber e se... Isso dentro da legalidade. Repito, se estiver ilegal, você tem que ficar calado, ficar quietinho, porque a sua responsabilidade... Além de você tomar o cano, o prejuízo, você ainda pode pagar por isso. Então, se está ilegal, se a sua contratação está ilegal, reze para que nessa imprescindibilidade não te pegue no futuro. Se você estiver correto, você vai receber. Contrate um advogado que tenha conhecimento na área do direito público, direito administrativo, que você vai receber. Porque vai... Existe um processo administrativo que foi feito, está lá. Se sumiu o processo administrativo, pior ainda, o prefeito, pior ainda, porque aí não tem como provar que está irregular, porque a empresa está irregular. Houve um processo administrativo. Então, ele vai receber porque está tudo lá. Existe lá processo administrativo, dotação orçamentária, aprovação na Câmara e empenhos. Então, assim, é fácil de resolver, de receber. Se o valor for muito alto, ela vai receber imprecatória, mas vai receber. Está lá. Então, o seu direito já está garantido, mas tem que ser feito um processo administrativo para receber o seu dinheiro que foi feito através de um outro processo administrativo que foi a licitação. É, então é bem interessante, né? Então, quer dizer, compensa vender, é interessante, mas com certeza nós estamos falando aqui de valores, né? Nós estamos falando aqui de ser, por exemplo, honesto, de nome. Então, por exemplo, em qualquer local, né? Vamos resumir aqui. Se a pessoa é empreendedor, empresário, se ele pecar aí na questão da honestidade do seu nome, não é na prefeitura ou em qualquer lugar, não. Ele não vai ter vida longa, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode escrever para qualquer lugar, né? Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Aí a conversa já é com uma pessoa superior, né? Exatamente. É verdade. Bom, então, é uma dica, né? Para quem quer montar um negócio, para quem tem uma empresa e quer dar uma acelerada nele ali. Vou te dar um exemplo, Kilder. Desculpa te cortar. Vou te dar um exemplo do que aconteceu agora com um colega nosso do BNI. Nunca participou da licitação. Eu fiz uma apresentação no grupo BNI no mês passado. Falei no trabalho que nós estamos fazendo. Ele me ligou no outro dia. Eu nunca participei da licitação. Mexe com câmera. Câmera de segurança. Vai ter uma licitação na prefeitura. E eu queria ver se eu tenho condições de participar. Falei assim, me manda o edital. Ele nos mandou o edital. Aí eu marquei uma reunião com ele no outro dia. Isso foi numa terça-feira. A licitação seria na segunda-feira da semana seguinte. Aí você tem esse documento. Tem, esse, 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 tem. Tem tudo. Então você pode participar. Você tem todo o direito de participar. Tem como é que eu faço. Era pregão eletrônico, né? Era tudo pela fase eletrônica já. Três milhões, dois milhões e trezentos mil reais. É muito dinheiro para quem mexe com empresa pequena, né? Hilder, nós participamos para ele na licitação. Toda a documentação legalizada. Passou na fase de habilitação. Passou na fase de propostas. E ganhou a licitação. Dois milhões e trezentos mil reais. Nunca participou da licitação. Aí nós participamos. A gente pegou a documentação. Fizemos toda a parte legal. Registrou os documentos no sistema da prefeitura e ganhou a licitação. Aí você pega uma procuração para você representar ele? Exatamente. Procuração. Nós disputamos a licitação para ele. Se você quiser que a gente disputa. A gente faz todo o processo. Só que, na hora de entregar os equipamentos, os equipamentos não eram o que estava descrito no edital. O código das câmaras não era o mesmo. Então isso foi uma falha da empresa. Então você vê, nós ganhamos a licitação para ele. ele não levou por falta de capacitação técnica da equipe dele. Então essa situação também tem que ser muito revista. Mas aí no caso você consegue, por exemplo, vamos falar que ele ocorreu um erro grave, né? É péssimo. Um erro técnico. É, agora aí você ajuda ele também a resolver o problema que agora ele tem um problema, né? Não, aí o que aconteceu? E vendeu e não tem como entregar. Não, aí passou para segundo colocado. Entendeu? Deu um prazo de recurso. Então ele não tem aquela câmara, ele não tem aquele equipamento. Não tem aquele equipamento. Ele passa a bola. Passa a bola para frente. Então não houve uma fé dele. Ele perdeu a licitação, então ele perdeu a possibilidade. Porque se fosse documento fraudulento, vamos supor que verificou lá, fez uma diligência, documento fraudulento, aí além de perder a licitação, ele vai responder criminalmente, civilmente e administrativamente. Mas no caso dele, foi uma falha de códigos de câmera. Ele não tem. Ele não daria tempo de entregar também, mesmo que se quisesse colocar. Então tem os prazos para poder cumprir aquela licitação. Um dia, tem que assinar o contrato. Então é melhor você entregar do que responder. Não, eu vou conseguir as câmaras. Se não consegue, aí ele passa a responder. Entendeu? Poderia até responder também, porque quando você faz uma licitação e assina um documento lá que você está apto dentro do que está exigido no digital, ele poderia responder. Mas nesse caso não houve uma fé, evidentemente, que no caso de um processo administrativo contra ele, nós iríamos fazer a defesa. Porque não houve uma fé e tudo. Mas assim, você vê que são situações que nunca participou, mas ficou feliz de ter ganho. Entendeu? Aquela emoção toda não foi verificada. Eu lembrei de um caso aqui, a gente conversa muito com empresários. Certa vez, eu conversei com um empresário e ele contou um caso de um problema que teve que fechou com uma prefeitura. Na verdade, ele ganhou uma licitação, ganhou uma reforma de um órgão da prefeitura lá. numa licitação. Só que na hora que ele foi executar, ele começou a ter diversos problemas com o prefeito. Mas assim, era uma questão que o prefeito estava dificultando a situação. Por causa de... Tem gestores e gestores, né? Então assim, aí, nesse caso, ele me contou uma história longa, mas muita dificuldade até concluir a obra. Porque assim, estava listado um tipo de piso, o prefeito queria que entregasse um superior. E assim, totalmente de forma incorreta. Só que ele teve dificuldade. Por quê? Porque, como se diz, ele estava sozinho lá, era ele e a gestão pública, né? Faltou a orientação jurídica. Porque se o prefeito pede um produto diferenciado que está no edital, ele está ferindo o edital. Primeiro ponto. Eu pediria por escrito. É que o senhor prefeito me passe por escrito a sua solicitação. Eu quero a marca, igualzinho. da mesma forma que o órgão público pede no edital o que ele quer e o que ele quer instalar, eu também quero acima do que está no edital. Me mande por escrito a marca, a qualidade do piso. Me poder verificar se isso está dentro da legalidade do que foi exigido no edital. Tem que ver... Então assim, são situações diferenciadas. Vira muito discussão jurídica mesmo, né? Vira, o prefeito não pode nem se envolver nisso. Tem alguma coisa errada. É. Porque ele tem equipe dele, dos engenheiros. Então ele não pode discutir nada que está fora do edital. Isso aí passa a virar o quê? Propinas. Dificultar, comprar dificuldade para vender facilidade. Então isso acontece demais no órgão público. Então ele tenta o quê? Dificultar o empresário para que ele possa começar a pagar propina. Ou então falar assim, ó, eu vou tirar você daqui. Se o cara não tiver um advogado, ele vai tremer tudo. Aí se tiver um advogado, por favor, me tire. E prove que eu estou fazendo um trabalho que não está sendo dentro da legalidade, dentro do que está sendo exigido no plano do projeto básico, né? Tem que ter um projeto básico. Perfeitamente. Eu saio com o maior prazer. Mas me prove que eu estou invocado. Caso contrário, esse tipo de coisa acontece mais no órgão público. Você ganha a licitação, como eu falei no princípio. 17 anos que eu participo, às vezes nós ganhávamos a licitação, mas não levávamos. Aí eu tinha que denunciar no Tribunal de Contas do Ministério Público. O cara respondia, entendeu? O que está acontecendo? Aí fala da importância realmente do pilar jurídico, né? Tem que ter. Porque senão, assim, você acaba aceitando. E às vezes do jeito que a outra parte fala, acaba te convencendo, né? Exato. O cara não tem conhecimento jurídico nenhum? O empresário? Quando você tem esse apoio jurídico aí, você fala, não, peraí, isso é ou não é procedente? Tranquiliza o empresário. Porque você vê, se o empresário fornecer um piso superior, ah, vou ajudar o prefeito. Ele está cometendo improbidade, o empresário. Ele não pode fazer isso. É como se estivesse pagando uma... É como se estivesse subfaturando a obra ou pagando algo para o prefeito. Vou colocar aqui um piso A, aí todo mundo disputou aqui piso A. Depois, quem ganhou, eu peço piso A+. Entendeu? Isso não pode. Fica no mínimo estranho, né? Fica estranho. Isso não pode. Está fora da... É comum de acontecer na construção, porque na época que ele citou, tinha o piso em quantidade X. Aí na hora de executar já não tem mais. Não tem. Querendo a coisa superior que está no edital. É, aí vai ter que arrumar um similar, né? Então, aí realmente... Aí é problema, aí nesse caso tem que constar isso no edital. Não acontecer no piso, um piso similar ou de valor superior, ou de valor... É... Ou de valor similar. Piso similar ou outro piso com valor similar. Caso aconteça, por exemplo, porque pode colocar no edital também que a empresa tem que se virar, se tem 100 metros de obra, ela tem que ter os 100 metros. fora isso, aí sim, a prefeitura pode exigir um piso superior, inclusive toda a metragem. Você não vai colocar um piso vagabundo ali, aí sobrou, faltou 10 metros, você vai colocar um piso de 10 metros de top. Vai ter que colocar todos top, arrancar tudo e fazer tudo de novo. Então tem que ver o que aconteceu, porque se no edital prevê que tem que colocar 100 metros de piso igual, aí levou 90, faltou 10, a empresa vai ter que se virar. Aí sim pode o prefeito exigir um piso superior, igual, né? Mas tem que arrancar aquele todo, porque não vai colocar dois pisos diferenciados, não tem lógica. Mas surgiu uma dúvida aqui, vamos supor que a minha empresa vai vender para a prefeitura. Aí, eu já tive experiência, já vendi, já tive alguns casos desse processo, mas talvez eu esteja desautorizado pelos momentos. Por exemplo, eu vou participar de uma licitação, às vezes aquele edital não está muito bem descrito, detalhado, formulado, e acaba que eu estou entrando naquela licitação e eu posso entrar numa furada, por exemplo, porque quando está, eu penso assim, você me corrija se eu estiver errado, no direito ou é específico ou não está específico, ou inespecífico. Se está específico, está muito claro o negócio, né? E se não está muito claro, abre muitas margens para o problema. Exato. É essa hora que você tem que ter um jurídico, porque o objeto tem que ser claro, o objeto da licitação tem que ser claro e tem que ser objetivo, né? Ele não pode ser subjetivo, abrir várias frentes, sabe? Pode ser um, tem que ser um piso. Que piso? Tem que estar toda a determinação. Aí vem o jurídico. Se está, se não está claro, porque está direcionado. Então o jurídico, o que faz? Pedido de esclarecimento. Você faz o pedido de esclarecimento para a feitura, tem um prazo para te responder, se não te responder, já começa a incorrer os crimes de responsabilidade. Entendeu? Então você faz o pedido de esclarecimento, não deu, aí você faz a impugnação do edital. Não impugnar, não aceitar, você faz a denúncia no Tribunal de Contas do Ministério Público. Mas tem que ser passo a passo. Você não pode chegar a fazer a denúncia direto no Ministério Público do Tribunal de Contas. Eles não vão aceitar, em regra. Você tem que fazer o procedimento passo a passo. Pedido de esclarecimento, impugnação do edital, não acatar, aí você entra com a denúncia no Tribunal de Contas. Porque isso aí você coloca um regime de urgência, isso é feito pelo site, joga direto, amanhã a licitação às 14 horas, direto, regime de urgência. Eles vão dar pau ou não. Mesmo se conseguir fazer a licitação, já está no Tribunal de Contas. Aí tem o prazo de avaliação, nesse período o Tribunal de Contas vai dar o pau ou não naquele edital. Mas você fez a sua parte. Então, se você não fizer nada, como as empresas não fazem, fica direcionado. Estou pensando aqui, é muito interessante esse trabalho. Porque, por exemplo, vamos falar das empresas. Hoje em dia, a grande maior parte das empresas do Brasil são microempresas. e elas não têm condição de ter um contador dentro da empresa. Você contrata o contador, ele está lá no escritório dele, presta o serviço ali e você tem um sucesso danado. Por quê? Toda hora que você precisou, você vai lá e ele resolve o seu problema, faz as obrigações e tudo. E você não precisa de ter um profissional dentro da sua empresa nesse segmento. mesma coisa no caso aí o advogado e o escritório especialista. Porque você pode entrar em diversas licitações tendo aí esse acompanhamento, essa consultoria dessa empresa. Porque, por exemplo, então quer dizer, se eu não tenho experiência para vender para órgãos públicos, se eu contrato uma consultoria, uma assessoria, eu já passo a ter essa possibilidade e abre muitas portas. É onde eu falei, lá no princípio, o trabalho do associativismo. sozinho, você não vai em lugar nenhum. É para até chegar como eu cheguei. Mas foram 20 e tantos anos de trabalho. 20 e tantos anos de trabalho na minha empresa. Eu tenho 27 anos. Então eu consegui êxito quando? Depois que eu passei a vender em órgão público, aprender de 17 anos, com 10 anos eu comecei a ter assim, agora sim. Agora, bacana. Então o que você tem que fazer esses pequenos empresários? Associativismo. Criar a sua associação de empresários. Porque para criar uma associação hoje, por lei, tem que ter no mínimo dois. Dois. Ou empresário, ou pessoas. No mínimo dois. O operativo é 20, mas associação são só dois. Então crie a associação da sua atividade. Se você, sei lá, depósito. Ou então, filice a uma entidade que quer fazer isso para você. Uma entidade, sei lá, CDL, a CID. Tem advogado que entende da área. Não. Então a associação tinha que buscar isso para os pequenos empresários. Fazer um trabalho lá de licitações dentro da CDL, dentro da associação comercial. Vamos fazer. Então vamos buscar. Vamos fazer palestras. Quem vai dar assessoria? O advogado da CDL vai dar assessoria. Maravilha. Vamos fazer pedido de pugnação. Então, assim, isso faz com que a pessoa, pô, aí sim, essa entidade está me ajudando. Agora vale a pena. Entendeu? Esse tipo de coisa de nicho de mercado que são grandes, às vezes passa batido por muita gente, tanto as entidades patronais como os empresários. E principalmente os advogados. Quando eu vi esse nicho de mercado, voltando ao que eu falei no princípio, eu vi que isso aqui é um nicho fora do comum. Ensinar, entre aspas, com toda modéstia, ensinar o órgão público a licitar, ensinar o empresário a licitar. Dentro de um negócio chamado lei, que está aqui, tem segredo. O segredo é respeito. Respeitou a lei, esse vai ter dinheiro para poder pagar porque foi feito dotação acimentária e esse que vai receber porque trabalhou. Não trabalhou, não recebe. E se receber crime, prende todo mundo. Então, você não tem um segredo, sabe, Okilda? Tem o que? Dar a oportunidade para o empresário pequenininho participar da licitação. Igual eu falei, qualquer pessoa pode vender para algum público. Até sacoleira de rua, sacoleira, pode vender para algum público. Pode vender para algum público. Ou vender salgadinho para os servidores públicos. Pode ser vendido. Entendeu? Aí se a prefeitura for pagar, faz um sistema de dispensa e de licitação, a lei hoje facilitou demais em termos de valores. Valores são bem mais altos para dispensar, para poder tirar a burocracia de algum público. Então, assim, está tudo encaminhando para a coisa acabar com a podridão e principalmente com a burocracia. O que gera podridão? O que gera corrupção? Burocracia extrema. Que a burocracia tem que ter. Mas extrema facilita a corrupção. E a burocracia extrema é onde ela é feita de forma dolosa, ou seja, premeditada, para que haja corrupção. Então, por exemplo, se você dificulta as pessoas até o vará de construção, isso é o quê? Extrema é burocracia. Aí gera o quê? Corrupção. Me paga 10 mil reais, amanhã você pode voltar aqui que eu te dou o seu vará. É isso que acontece, porque não tem que ter burocracia para isso. É simples, está na lei, está fácil ali. Minha equipe, como já ouvi falar, um prefeito, minha equipe não tem competência. Você vai responder por isso. Você é gestor? Troca a sua equipe. Demite, manda embora. Por que está aqui? Que concurso que passou? Para ser engenheiro da prefeitura? Manda embora, demite o cara. Ou capacita ele, né? Ou capacita. É. Entendeu? Ah, eu tentei capacitar, então aí você manda embora. Ou então, agora nova lei, contrata, deixa o cara lá. Contrata. Contrata alguém para pegar e resolver, né? E às vezes, essa parte externa pode ser que consiga capacitar esse seu servidor. Ou pelo menos dá para ele uma missão e se ele não cumprir, ele passa a responder por ato de improbidade. Doutor Sérgio, agora eu vou mudar o foco aqui. Eu queria que você desse umas dicas e uma dica de ouro, um pitaco para as pessoas que estão começando a empreender. Você já colocou diversos. Fazer network, entrar no associativismo. Você já falou aqui para vender para o órgão público. O que mais você traz aqui de dicas importantes para quem vai empreender, ter uma evolução, sempre está crescendo aí no empreendedorismo? Não é fácil e nem é difícil. Porque são três palavras que eu falo sempre, né? Mas existem, cada palavra tem um mundo ao redor dela. A primeira, honestidade. A segunda, proatividade. e a terceira, confiança. São três mundos que precisam ser trabalhados. A pessoa que quer atuar em qualquer área, se não for honesto, meu amigo, é pedir demais para Deus. Proatividade gera sucesso. Se você tem um conhecimento, você é um bom advogado, mas não é proativo. O que mais acontece hoje nas áreas? Médico tem um conhecimento violento, mas espera sentado com a mão na cadeira as coisas acontecerem. Mas é um baita profissional. mas não é proativo, não cria nada. Porque aí gera confiança. Entendeu? É o nosso VCR lá do BNI, né? Visibilidade, credibilidade, rentabilidade. Mais ou menos isso. Mas para isso tem que ter confiança. Tem que ter honestidade. Você ser visível, porque o cara é desonesto, visível. O cara é desonesto, não vai ter credibilidade, muito menos rentabilidade, salvo se for coisa ilegal. Ilegalidade hoje é fácil você ganhar dinheiro. Entra no mundo das coisas erradas, você vai ganhar dinheiro rápido. Agora não vai ter fim. não vai ter sustentabilidade. E mais, todas as pessoas que estão ao seu redor automaticamente vão se afastar. E quem está perto é o de quem tu andas que diria quem tu és. É vagabundo também. Então seja honesto, tenha proatividade, porque aí você vai ter confiança. É o que eu falo. É fantástico. Resumo em três palavras, mas dá para, como se diz, igual você falou, dá para colocar muita coisa em prática nisso aí, né? Doutor Sérgio, eu estou muito feliz com a notícia que você trouxe aqui, que o seu pai te incentivou a colocar o livro, fazer, materializar, uma coisa que você escreveu há muito tempo. Porque é o seguinte, eu tenho uma frase, está na caneca aqui, está aqui no porta-copo, que a sua história move vidas. E isso para mim é uma verdade, porque eu aprendi muito com você e te falo que eu aprendo muito ainda. Sempre que eu estou te vendo na rede social ou lá no BNI, foi assim uma porta, eu tenho certeza que o BNI me apresentou você, eu conheci o Eider, do Eider me chamou para a CDL, já viajamos juntos, já falamos de negócio juntos, estamos aqui falando. Então, assim, aquelas visitas empresariais que você promoveu nas empresas, você não tem noção o tanto que me ajudou e eu não tenho como nem mensurar isso aí. É imensurável para mim e imagino que há vários outros que participaram também das várias regiões, né? Então, o que eu te falo é o seguinte, a sua história, uma vida, eu quero te agradecer a sua presença aqui e por todo esse legado que você tem deixado aqui para a gente aqui e falar que eu acredito que todo pai, ele se sente completo e honrado quando vê o filho superando. Então, eu acredito que seu pai vai estar muito feliz aí, estou colocando umas palavras aqui para o seu pai, né? Mas ele deve estar muito feliz em saber que você está deixando esse legado aí escrito, né? Para que as pessoas podem ver, olhar e falar assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou copiar isso aqui, eu vou melhorar, imagina só, quem chegar depois, igual você falou, copiar e melhorar. Exato. Quem tiver oportunidade de melhorar o que você fez, eu acredito que vai deixar um outro legado. É isso, falo tudo. Feliz demais a sua colocação. Ninguém é perfeito, eu errei muito, mas eu errei menos por ter chegado onde eu cheguei, né? Se eu tivesse errado menos do que eu errei, eu chegaria mais rápido. Mas foi tudo de forma sustentável, eu não prejudiquei ninguém, eu não devo ninguém, graças a Deus, não devo nada assim, tempo financeiro, eu não passei por cima de ninguém para chegar onde eu cheguei. Então, isso é importante, isso aí, isso meu pai tem, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tem essa tranquilidade, essa segurança, essa, não é a honra que eu quero dizer não, essa situação, esse orgulho, esse orgulho, e eu idem dos meus pais. Então, se eu sou assim, meus pais são também. Meu pai nunca deu motivo nenhum para nós, minha mãe nunca deu motivo nenhum para nós, meus irmãos nunca dê motivo para mim. Então, isso para mim fortalece onde eu estou pisando. Eu não vou ser a ovelha negra, eu não vou ser não, eles falam que toda a família tem ovelha negra, eu não vou ser. Eu já tive todas as oportunidades de fazer coisa errada, todas, inclusive com droga, nunca mexi com droga, nunca toquei em droga, então isso me ajudou demais, eu tive muitas oportunidades. Então, a história move vidas, a gente tem que deixar legado, eu não ia deixar legado escrito, as pessoas hoje me conhecem, mas daqui a 10, 20, 50 anos, não vai nem lembrar quem que é Sérgio, quem que é Kildare, mas você deixa um livro, pensei, vou deixar um livro, cara, porque é bacana, aí as pessoas vão fazer o que eu fiz, é o que você falou, a palavra-chave, copie e faça melhor. Esse cara aí que não é ninguém, nunca foi nada, eu formei com 41 anos, eu fiz supletivo, conseguiu escrever um livro, Por que que eu não dou conta? Vou ser melhor do que esse cara, tomara que seja, porque o líder aqui é que cria pessoas melhores que ele, isso é líder, crie pessoas melhores que você, que você vai falar assim, eu sou bom, porque se me acham bom, que eu coloquei pessoas melhores que eu, tem gente que faz o contrário, não, melhor do que eu, ninguém pode ser não, eu tenho que ser o top, é o grande erro, de um cara fracassado, que pensa assim, fracassado, entendeu? Eu vejo muitas biografias, Silvio Santos é meu ídolo, Amadora Guiá é meu ídolo, Dom do Bradesco, então assim, várias pessoas que eu vou, mesmo pessoas negativas, próprio Satanás, ele tem coisas boas, o que que é a coisa boa do Satanás? É não querer ser bom, então por que que não quer ser bom? Eu tenho que ver o que, por que que esse cara não quer ser bom? Eu tenho que ver o porquê que ele quer ser ruim, então até agora eu não consegui descobrir nada, de bom, das coisas ruins dele, nada, vou copiar nada desse cara, não tem como, não tem como eu copiar, mas eu tenho que saber isso, eu tenho que ir lá no inferno, como diz o meu amigo, Deus o tenha, Dom José, em 1995, você tem que estar no inferno, poder buscar as pessoas lá dentro, que querem sair, entendeu? Então você tem que conhecer o que o cara faz, né? E no mais é isso, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, você também é um exemplo pra mim, eu te comentei isso, quando eu te conheci no BNI, você era tímido pra caramba, o Luiz da Dresch Noivas também que esteve aqui, cara, olha o cara lá, dando entrevista ao vivo ali, que topo! Muito legal ver isso, né? Aprender onde? Na prática, proatividade, confiança, entendeu? Teve responsabilidade, então se você é um exemplo também, você tá fazendo esse trabalho aqui, que é instrutivo pra sociedade, ser útil, isso é legado deixado, seus filhos, com certeza, tem que saber passar isso pra eles, isso aqui é um legado, todo mundo que vem aqui, leva alguma coisa pra alguém de bom, então isso é importante, parabéns pra você, isso é legado, você tá fazendo hoje pra Divinópolis, pra região, pra onde vai seus vídeos, né? Pro mundo inteiro, é um legado positivo e tem que ser louvado, isso eu falo assim, a sua história também tá movendo vidas, com certeza. Gratidão! Eu quero deixar as portas abertas, tá? Pra você voltar aqui no futuro, ou trazer alguma novidade desse ambiente aí, né? Da não política da política, né? Onde que as pessoas podem aí potencializar seus negócios aí, gerar negócios, também do associativismo, que eu sei que você tem uma paixão por esse lado aí, do lado também do BNI, que é uma forma também da prática das pessoas acelerar os seus resultados empresariais, e qualquer outro assunto aí que estiver envolvido aí de empreendedorismo, a porta tá aberta aqui, pra você trazer algum convidado, alguém que puder somar aqui pro nosso ambiente aqui. Parabéns, Kildare, pelo seu trabalho, não só aqui, mas no CDL, onde você passou, no BNI, e pode ter certeza que o convite, sendo feito, eu vou vir com o maior prazer, porque pra mim, foi uma honra ter participado do seu trabalho, do seu projeto de vida. Parabéns. Gratidão, muito obrigado, foi uma honra te receber aqui.